Ah, ei, ei, ah, ei, ei Esse, esse é DJ Fuminha Moleque cê complica DJ Dazinho tá tocou Ela tem cara de brava e é toda malvadana Ela tem cara de brava e é toda malvadana Ela tem, ela mal, ela tem, ela mal Deixa a unha grande pra mim arranhar na cama Eu pela dela pela arada, dentro do meu quarto Cê tá quieta, para de trava 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 Eu vou te dar a madrugada inteira Não vou deixar cê dormir De quatro frente ou de lado Vem tacando a vara em mim De quatro frente ou de lado Vem tacando a vara em mim Pessoal, pede pra mim arranhar na cama Pessoal, pede pra mim arranhar na cama De quatro frente ou de lado Vem tacando a vara em mim Esse inicio é DJ Fuminha Moleque cê comprou DJ Dazinho tá tocando Ela tem cara de pra Bahia E é toda malvadona Ela tem cara de pra Bahia E é toda malvadona Ela tem, ela ama Ela tem, ela ama Deixa a unha grande pra mim arranhar na cama Deixa a unha grande pra mim arranhar na cama Deixa a unha grande pra mim arranhar na cama Eu pela dela pela arada, dentro do meu quarto Eu vou te dar a madrugada inteira Não vou deixar cê dormir De quatro frente ou de lado Vem tacando a vara em mim De quatro frente ou de lado Vem tacando a vara em mim Pessoal, pessoal Pede pra mim arranhar na cama De quatro frente ou de lado Vem tacando a vara em mim